E aí galera, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Patrick Gasparetto e bem-vindo também ao Campeonato Brasileiro de Enduro. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que foi a abertura do Campeonato 2019. Demorou? Bora lá pra Itapema, na cidade de Santa Catarina então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se você gosta de moto, você tem que ser inscrito no meu canal, hein, velho. Bora lá então pra ver mais um pouco do Campeonato Brasileiro de Enduro e como foi os primeiros momentos do sábado. Vamos lá então ver os primeiros passos dos pilotos na prova. Primeiro, óbvio, você tem que fazer sua inscrição e depois você tem que pegar um papelzinho do CH com todas as informações dos seus horários da prova, beleza? E aí você vai lá com a organização, pega seu papelzinho, tá? E aí você pega uma fita crepe pra colar também, pra você precisar colar na moto. Aí você vai lá dentro do parque fechado da sua moto, você cola o papelzinho onde for visível, pode ser no tanque ou no guidão, onde ficar melhor pra você enxergar. Você vai ter que empurrar a sua moto com ela desligada do parque fechado, ela não pode ligar ela, porque toda vez que você liga a moto já começa a contar seu horário, tá ligado? Então você tem que ligar a moto somente no horário da sua partida. E aí você vai esperar bater seu horário no relógio e você vai lá... Bate! Beleza? Então é isso aí mesmo. Mais ou menos isso. E aí E aí E enquanto os pilotos estão acelerando as especiais, vamos lá ver o que espera para os pilotos no estande da O2 BH Yamaha. Rapaz, tratamento de princesa, hein, velho? Mas, mano, realmente, os pilotos chegam acabados na primeira volta dos especiais, mano, se liga só como eles chegam. Tá bem difícil. Que correria, velho. Eles têm poucos minutos para se recompor, dar uma descansada, dar uma geral na moto e voltar para mais uma volta nos especiais, mano. Tudo isso aí me deu uma fome, bicho. Vamos dar uma passadinha lá na praça de alimentação do evento, hein? Bora lá. Rapaz, estava boa demais essa praça de alimentação, hein? Mano, mas vamos voltar lá para o estande rapidão, porque os pilotos já voltaram de mais uma volta dos especiais e os mecânicos estão em ação, mano. Confere aí. Só dá um bom negócio aqui. Mano, todo esse trabalho tem que ser feito em poucos minutos, mano, porque os pilotos têm que voltar para a terceira volta nas especiais. E, mano, vou te levar vocês para um trecho bem legal do evento agora. Se liga aí. E, mano, vou te levar vocês para um trecho bem legal do evento. E, mano, vou te levar vocês para um trecho bem legal do evento. Agora, galera, chegou o momento muito legal da prova, que é o pré-finish. É o momento que não entra no final do primeiro dia, onde a equipe toda tem que fazer as últimas manutenções na moto, revisão, tudo que tem que fazer para colocar a moto no parque fechado, para acabar o primeiro dia de prova, para poder começar o segundo dia, tudo zero. E aí, por aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora sim acabou o primeiro de dois dias de competição galera E o próximo dia no domingo é exatamente igual, tudo da mesma maneira E o bagulho é doido mano A B2300 juntamente com o André Urso 00 segura aí Para 10h15 Acelerou, vamos ver! Acelerou, vamos ver! Acelerou, vamos ver! Em todas as etapas do Campeonato Brasileiro de Enduro, cara, pra prestigiar e ajudar o esporte a crescer e você vai poder me encontrar lá também, beleza? É nóis, deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você gosta de moto e falou!